Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos fazer a segunda parte da nossa bolsa cristal e para essa segunda parte, obviamente você já deve ter feito a primeira, tá? Se você ainda não fez, calma, eu vou deixar o link da primeira parte aqui na descrição desse vídeo e também nos comentários. Lembrando que eu estou utilizando os fios de poliéster da Rasteixo 2mm nessas cores aqui, vou mostrar mais duas cores. Esses são o lançamento de poliéster da Rasteixo e no primeiro vídeo eu já contei um pouquinho para vocês como que vai funcionar o desafio, qual que é o prazo para você estar postando sua bolsa, tudo certinho. Mas no finalzinho desse vídeo eu vou estar relembrando vocês, tá bom? Então, agora vamos lá para a nossa aula, para o nosso passo a passo. A primeira parte, então, era fazer cinco quadradinhos iguais a esse, que eu já ensinei para vocês. E a segunda parte vai ser juntar eles, fazer a união para que a gente forme a nossa bolsa, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai precisar de um desses quadrados para ser o fundo e o restante a gente vai colocando aqui, ó, nas laterais. Desse lado, desse, desse e desse. Então, são quatro laterais e um fundo. A gente faz todos do mesmo tamanho para que o encaixe seja perfeito. Então, separa um e já deixa, olha, virado com a parte avessa para cima, para que você não se confunda, tá? Então, só a avessa que vai ficar, só a parte de baixo que vai ser avessa, o restante a gente põe do lado certo, assim. Do lado certo para cima. E agora a gente vai começar as emendas. Então, o que que é importante você saber antes de começar a emenda? Que cada ponto fica um em cima do outro, tá? Então, a gente precisa ter a mesma quantidade de pontos em todos os quadradinhos para que a gente consiga fazer essa costura e não sobe, não falte ponto. E aqui eu vou usar a mesma cor que eu finalizei para a gente fazer essa emenda. Você pode usar a cor de sua preferência, seguindo aí o seu padrão estabelecido desde o início das cores. Lembrando que não precisa ser exatamente as mesmas cores que eu. E também a emenda não precisa necessariamente ser a mesma cor que a gente finalizou. Então, primeira coisa aqui, eu vou começar na correntinha, na segunda correntinha, que é essa. E do outro lado também a segunda correntinha, que é essa. É frente com frente, tá? Então, eu pego, passo aqui na correntinha e na outra a mesma coisa. Laço esse fio que eu já fiz a laçadinha, olha, passo lá dentro. Passei, certo? E agora você vai ver que vai ficar três pontos altos desse lado e três pontos altos do outro. A coisa mais importante é que a gente vai trabalhar sempre nessas alcinhas de dentro. Tá vendo que cada ponto tem uma, duas alcinhas, certo? Em cima. A gente pega sempre a de dentro, olha. Insere aqui, insere nessa outra aqui do lado de cá, olha, na de dentro, pra poder laçar esse fio. E esse fio que a gente laça, olha, laçou, a gente passa por baixo de todas as alcinhas. Olha. Até fazer esse baixíssimo que eu acabei de mostrar. Então, novamente, ó, pega de dentro, pega essa alcinha aqui de dentro, laça esse fio trás, passa lá embaixo da outra alcinha e passa aqui. A gente só tá trabalhando pontos baixíssimos. O último ponto alto. Olha. E agora a gente vai pras correntinhas. Uma corrente, outra corrente. Laça o fio, olha. Tá vendo? Então, vai ficando assim. No fim das contas. Fica bem harmônico, bem bonito. Então, a gente vai pra outra corrente e pra outra corrente. A gente não pode pular nenhum ponto, senão vai dar totalmente errado. Não fica bonito, não fica harmônico. Então, você precisa ir ponto por ponto, um de frente pro outro, pra que você consiga ter um acabamento bonito. O acabamento da peça em crochê é uma das partes mais importantes, tá? Então, se você cuida de todo o teu trabalho, continua cuidando num acabamento. Porque se o teu trabalho for legal, mas chegou no acabamento, ficou um acabamento feio, É como se todo o trabalho ficasse feio também. Então, eu vou fazer isso aqui por todos esses pontos. Quando chegar lá no final, eu também vou parar na correntinha, nessa correntinha aqui, tá? E daí, eu volto. Olha só, fiz todos os pontos baixíssimos e cheguei aqui, olha, nos três pontos altos do canto. Aqui do outro lado é a mesma coisa. E daí, eu vou finalizar naquela correntinha, só na primeira corrente. Vou deixar a segunda. Olha, só na primeira, tá vendo? Após os três pontinhos, o laço trago, faço baixíssimo. E agora, eu já, eu não arremato o fio, nada. Eu simplesmente passo pegando um novo square da lateral e já trago e continuo costurando da mesma forma. Emendando, no caso. Então, eu vou pegar aqui. Esse daqui já é uma lateral. Tá vendo que essa daqui, olha, ela tá do lado avesso. E aqui, eu já venho com o lado direito. Assim. Porque aí, vai ser a lateral assim, vai ser pra fora, tá? Então, nessa aqui, a gente já vem, olha. Sempre bom lembrar, tá? Tem três pontos altos, uma, duas correntes. A gente vem sempre na segunda correntinha, olha. Segunda corrente, pega a alcinha de fora, vem na próxima corrente aqui, pega a alcinha de fora, laça o fio atrás, olha. Faz baixíssimo, tá vendo? Aí, eu vou pros pontos altos. Pega a alcinha do ponto alto e a outra daqui, laço, trago e faço baixíssimo. Insiro, vou pro próximo, laço, trago e faço baixíssimo. E aqui também. Já fiz agora os três pontos altos. E agora, eu faço pelas duas correntinhas. Então, é muito importante que cada ponto fique um de frente pro outro, pra que você não costure de forma equivocada. Tá? Então, eu tô fazendo aqui a minha segunda lateral. Tô só emendando ela primeiramente no fundo da bolsa. E daí, a gente faz isso pras outras duas, tá? Porque são quatro laterais, né? Então, eu vou fazer isso, vou chegar no final e já volto pra gente emendar a terceira lateral, sendo que são todas iguais. Você pode simplesmente pular o vídeo e avançar. Enquanto a gente tá fazendo aqui, já aproveita pra se inscrever no canal, deixar o like na aula e comentar aqui embaixo se você tá conseguindo entender tudinho. Ou se você tem alguma dúvida. E aproveita também pra compartilhar esse vídeo com as suas amigas crocheteiras. Então, vamos lá, que eu já volto. Fiz aqui o terceiro ponto. E agora, eu vou pra corrente. Eu só faço em uma corrente, tá vendo? E agora, eu já pego o próximo square. Que é esse aqui. E eu vejo onde que tá a correntinha. Eu pulo a primeira, venho na segunda. Pego só o centro de fora dela, de dentro no caso. E venho pra próxima corrente aqui. Laço o fio, trago e faço um baixíssimo. Aí, eu vou pra cima dos três pontos altos. Começo no lado de lá. Venho pra cá e faço ponto baixíssimo. No próximo, a mesma coisa. E eu vou continuar da mesma forma. Até chegar lá no final. E daí, eu volto pra gente fazer o último square. Finalizei aqui a última. Vou fazer só a correntinha. A primeira corrente. E aqui também. Pra finalizar. E daí, agora, eu já venho direto aqui, olha. No último square. Pego, gente, olha. Só a segunda corrente. Então, eu abro aqui. Vejo a segunda. Eu pego sempre do lado de lá e pelo lado direito. Então, a corrente. Venho aqui na próxima. Laço o fio, trago, olha. Faço o baixíssimo. Vou pro ponto alto. Faço o baixíssimo. Pego lá, olha. Alcinho de dentro. Aqui também. Ponto baixíssimo. Pego aqui também. Então, cheguei aqui no final, gente. Olha, fiz na correntinha lá. Agora, eu vou arrematar esse fio. E vou ensinar como que a gente faz pra esconder. Deixo aqui uma sobra. Então, olha só, gente. Eu deixei aqui uma sobrinha de fio e cortei. Daí, eu vou puxar, tá? Aí, eu vou passar aqui embaixo do primeiro baixíssimo. Que é esse aqui, duas alcinhas. Laço esse fio e trago por baixo dele. E daí, eu passo esse fio dentro desse último ponto baixíssimo. Eu venho com a agulha, olha, lá de dentro. Olha, bem no meio. Laço esse fio e levo pra lá. Então, olha, fica bem certinho aqui o formato do ponto baixíssimo. Certo? Agora, essa pontinha a gente pode esconder aqui na parte de dentro. Vou até dar um nozinho nessa outra ponta que tem, olha. Mas, é só esconder antes de queimar, tá? Então, vou dar um nozinho aqui. Venho cortando. Eu venho aqui, olha, pra queimar essas pontinhas. Pra grudar, porque senão solta depois. Então, aqui, agora a gente vai fazer a parte das laterais. A gente pode fazer da mesma forma com o crochê. Ou você pode vir com uma agulha de tapeçaria. Fazendo o mesmo processo. De pegar uma perninha de um lado e uma perninha do outro. Então, olha só. Primeira coisa, eu faço aqui o anel mágico. Olha. E a gente vem naquele primeiro ponto que já foi feito. Tá? Qual o primeiro ponto, Ed? Nesse aqui, ó. Que já tem ponto dentro. Nesse. E nesse. Que são as duas correntinhas. Por que não vem no próximo, Ed? Porque se a gente já começar aqui direto no próximo ponto de corrente... Pode ser que fique com um buraquinho aqui. A gente não quer. Então, eu pego novamente naquele mesmo lugar. Insiro a agulha. Laço o fio, trago. Venho nesse. Laço o fio, trago. Laço, trago. Olha. Faço um baixíssimo. Agora sim, eu pego na alcinha da segunda corrente. Porque desse lado também, ó. Tem aquela da segunda correntinha. Laço o fio, trago. Faço baixíssimo. Agora, eu vou pros pontos altos. Tá vendo? Tem três pontos altos. Pego uma alcinha desse lado. Pego uma alcinha do outro lado. Laço o fio, trago. Olha. Faço baixíssimo. Vou pro outro lado. Pro outro. Laço o fio, trago. Faço baixíssimo. E assim, eu continuo. Dessa forma, é que a gente fecha a lateral. Tá? Olha só. Fica bem perfeitinho. E a outra forma, é uma costura comum, uma costura normal, com agulha de tapeçaria. Pegando as duas perninhas. Uma do lado e a outra do outro também. Aí, no caso, se você for fazer com agulha de tapeçaria, a diferença é o detalhe. Ó. Ela vai ficar assim. Mais abertinha. Tá vendo? Aqui no fundo, fica baixíssimo a mesma coisa. É só o detalhezinho. Ambos ficam bem bonitos. E assim, eu continuo até o final. Lembre-se sempre de fazer um ponto sobre o outro. Nunca fazer um ponto alto em cima de uma corrente ou vice-versa. Senão, vai dar errado. Se acontecer, você desmancha e pega o ponto novamente, olha. Aqui, aconteceu. Pulei o ponto alto. Primeiro ponto alto, tá vendo? Então, aqui é corrente. Corrente. Ponto alto primeiro. E aqui é ponto alto. Segundo ponto alto, segundo ponto alto. É bem fácil, gente, de se perder e pular ponto. Então, você tem que sempre ficar super atento. Então, eu vou finalizar lá e volto pra gente fazer a próxima. Vim só até a primeira corrente. Também deixei a segunda aqui pra gente trabalhar depois. Então, eu vou fazer mais um baixíssimo. Ou uma correntinha e daí eu vou arrematar esse fio. Puxo. Olha. Agora, a gente vai fazer o próximo. Vou deixar essa pontinha aqui pra esconder por último, certo, gente? Vamos deixar aqui por enquanto. A gente precisa fazer mais quatro iguais a esse aqui. Então, uma lateral já foi. Olha, fica assim. Parte de baixo, parte de cima. E aqui, a gente vai fazer a próxima. Mesma coisa, a gente queima aqui. Pontinha. Faz uma laçadinha inicial, ó. E aí, a gente vem lá no ponto que já tá feito. Que é a correntinha que já tá feita. Qual que já tá feita? Essa aqui, gente, ó. Já tem um ponto aqui dentro. E do outro lado, essa aqui. Tá vendo que essa de cima aqui e essa de cima aqui ainda não tem pontos? Então, vendo aqui, já foi feito. Eu já expliquei pra vocês justamente pra não ficar buraco. Laço esse fio, trago. Aí, eu pego a correntinha de lá. Pego a correntinha daqui. Laço o fio, trago. Faço baixíssimo. Vou pro primeiro ponto alto de lá. Primeiro ponto alto daqui. Laço o fio, trago. Baixíssimo. Próximo ponto alto. Mesma coisa. Último ponto alto. O ponto alto tá bem escondidinho aqui desse lado. E repito. Corrente de um lado, corrente do outro. E assim eu faço até o final. Eu vou fazer esse segundo, o terceiro e o quarto. E volto já com as laterais todas dessa mesma forma. São tudo igual, tá? Então, se você tiver dúvida, pergunta aqui nos comentários. E me fala também se você tá conseguindo entender. Tá certo? Então, eu já volto pra gente fazer a parte da alça. Pessoal, finalizei, então, as costuras. Certo? Então, temos aqui a nossa bolsa praticamente pronta, né? O corpo dela tá ok. Só que agora, a gente vai fazer o seguinte. A alça, tá? Então, a alça você pode fazer na mesma cor de fio. Ou você pode escolher uma outra cor. Que no meu caso, eu vou pegar esse amarelinho aqui, que tá muito lindo. Que eu acho que vai combinar com esse azul. Aí, lembra só que a gente fez o último ponto. Depois, faz uma correntinha pra gente poder cortar e arrematar, certo? A gente vem nesse último ponto, bem no centro. Tá? Mas antes, a gente faz aqui a laçada inicial. Olha. Aí, a gente vem lá. Pode ser em qualquer um, tá? Laça aqui atrás e faz uma corrente. Essa corrente, ela já é a corrente da alça. Depois, a gente esconde essa pontinha azul. É... Eu vou fazer uma alça pequena, tá? Eu recomendo que você faça de 70 a 90 correntes pra uma alça. Certo? Claro que aqui, eu tô fazendo uma bolsa menor. Então, eu vou fazer uma alça menor. Mas, por exemplo, com esse mesmo fio, essa daqui é o tamanho de uma alça com 90 correntes, tá? Ela dá uma esticadinha depois. Certo? Então, 70 vai dar mais ou menos isso aqui. Então, não vai ficar uma alçona. Ok? Então, você é indiferente, tá? A quantidade de pontos, o tamanho da alça que você queira pra nossa receita. Você pode fazer uma alça grande, uma alça pequena, a seu gosto. Agora, eu vou fazer aqui 70 correntes. Então, eu já tenho duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Olha, eu fiz aqui onze. Aí, eu vou fazer as 70 e volto pra gente continuar, tá bom? Então, pronto. Olha, eu fiz as 70. Agora, eu venho na próxima emenda. Venho no pontinho, no último baixíssimo e não na corrente. Olha, bem no centro dele. Laço o fio, trago. Faço aqui um baixíssimo também. Já venho aqui, ó, dentro desse espacinho, tá? Insiro a agulha, laço o fio, trago e faço um ponto baixo. Certo? Aí, eu venho pra cima dos pontos altos e faço um ponto baixo em cima de cada um. Então, são três, eu faço três pontos baixos. Aí, aqui, olha, tá vendo? Eu só coloco dois pontos baixos. Aí, em cima dos três, e assim eu continuo, olha, só fazendo pontos baixos. A diferença é que aqui onde tem duas correntes, a gente põe dois pontos baixos, tá? A gente vai trabalhando até chegar na próxima emenda. Na próxima emenda, é onde eu vou colocar, começar a fazer a próxima corrente. Pra gente fazer a alça. Certo? E aí E aí Olha só, pessoal, cheguei aqui na próxima emenda, venho bem no ponto de baixo, no último baixíssimo, laço o fio, trago, faço um baixíssimo, e daí eu faço 70 correntes. Nesse caso aqui eu faço 70, você faz a quantidade que você decidiu, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto pra gente continuar. Fiz aqui a quantidade de correntinhas, daí eu pulo todos esses pontos aqui e venho já na próxima emenda. Eu faço isso e venho aqui no ponto, insiro a agulha, laço o fio, trago e faço baixíssimo. Daí eu entro aqui, novamente, olha, faço um ponto baixo, em cima dos pontos altos, faço ponto baixo, e assim por diante, até chegar lá próximo à nossa primeira alça. Então, vamos continuar dessa forma aqui, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto alto, e dentro desses espacinhos de corrente a gente põe dois pontos. Quando chegar lá perto da minha alça, eu volto pra mostrar como que a gente faz a alça. Deixa eu mostrar pra vocês a primeira parte aqui, como que ela fica, é só com as correntinhas da alça, tá, gente? Calma que a gente faz duas vezes a alça, por dentro e por fora, então, ela fica no acabamento bem bonito. Mas se você olhar só assim, olha, parece que fica estranha, né? Mas calma que ela vai ficar bem bonitinha, prometo pra vocês. Tô chegando aqui, olha, onde inicia as correntinhas. Eu vou deixar dois pontos antes de chegar lá, então, esse aqui da corrente e esse último ponto alto. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou inserir a agulha aqui, só na alcinha de fora do primeiro ponto, e da correntinha a mesma coisa. E eu vou pegar uma alcinha também da correntinha, olha, a de fora também, tá? Aí, eu vou laçar esse fio, vou trazer por dentro de todas essas alcinhas e vou fazer um ponto baixo, ok? E daí, eu vou continuar pegando duas alcinhas da próxima corrente, tá? Olha, laço, trago e faço aqui um ponto baixo. Na próxima corrente, olha, ciro a agulha, laço, trago e faço um ponto baixo. Ciro, laço, trago, ponto baixo e assim por diante. Eu vou até o final dessas correntinhas. Quando tiver faltando apenas uma pra gente finalizar, daí eu volto pra gente fazer a diminuição lá também. Porque isso aqui que a gente fez é diminuição. Tô chegando aqui no final. E agora, olha, eu deixei uma correntinha aqui só, desse lado da alça, e aqui tem dois pontos. Então, a gente vem, olha, pega essa alcinha, vem nessa alcinha do ponto. No caso, essa daqui é o ponto baixíssimo, eu vou vir nele. Primeiro, eu faço aqui, eu pego uma alcinha do baixíssimo. Pego dois pontos baixos. Esse aqui e esse, só na alcinha de fora. Laço e trago. Dou a altura e faço um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz a diminuição. Agora, eu vou pro próximo ponto e continuo fazendo pontos baixos até chegar lá na outra alça. Na outra alça, a gente repete tudo isso. Cheguei aqui do outro lado, agora eu vou fazer a diminuição. Então, eu pego uma alcinha daqui, outra do baixíssimo, e venho na correntinha, pegando só uma alcinha de fora. Três alcinhas, laço todas, trago, olha, dou a altura e faço um ponto baixo. E agora, eu vou pra próxima corrente, pego as duas alcinhas. E faço ponto baixo em todas as correntinhas. Ficando dessa forma, aí vou fazer isso por todas elas e volto pra gente fazer a diminuição aqui deste lado. Cheguei aqui no final, agora eu vou pegar uma alcinha dessa correntinha aqui do final, olha. Vou vir no baixíssimo, pego uma alcinha e pego uma alcinha do ponto baixo. Laço e fio, trago, faço um ponto baixo, daí eu vou pro próximo e continuo. Fazendo pontos baixos. Eu vou fazer isso até ter duas carreirinhas só de alça, tá? Agora, a gente tem uma, ó, só olhar pelas alças, tem a primeira carreira. E depois, a gente faz a segunda. Só que a gente ainda tá finalizando a primeira carreira, a gente finaliza ali. Bem aqui, olha. Tá? Antes da diminuição. Então, eu vou finalizar aqui essa carreira e volto pra gente iniciar a próxima. Calma que não precisa a gente usar marcador, tá? É só a gente saber onde que começa a segunda carreira aqui da alça. A gente já vai saber aonde finalizar depois. Então, eu vou fazer até lá e volto pra gente continuar. Olha só, então, a partir de agora, antes de chegar aqui nos pontos da alça em si, a gente sempre deixa esses dois pontinhos. Um que é o da diminuição e o anterior a ele. Então, eu pego a alcinha, pego a outra e pego um do ponto da alça. Laço o fio, trago e faço um ponto baixo. E aí, eu vou pros próximos pontos da alça e continuo tudo em pontos baixos. Normais. Aí, a gente faz a mesma coisa, só que o inverso, quando a gente chega lá no final dessa alça. A gente deixa um pontinho na alça pra poder fazer diminuições com dois após a alça, ok? Daí, eu volto pra mostrar. Cheguei aqui, olha, agora tem um pontinho da alça, eu deixo sobrando, pego só uma alcinha, pego o ponto da diminuição, uma alcinha, pego o próximo ponto baixo, uma alcinha. Laço esse fio, trago, olha, faço um ponto baixo e daí continuo em cima dos demais pontos. Então, a regra é que tenha sempre deixando um ponto do lado da alça e dois pro outro lado, contando com esse ponto da diminuição. Então, ele vai ficar um relevinho, fica bem bonito. Mas a gente vai fazer só essa carreira, tá? E depois a gente vem pra parte de dentro. Na parte de dentro, eu vou usar o azul mesmo, acho que vai ficar bem legal, azul com amarelo. Cheguei aqui no outro lado da alça, olha só. Então, aqui tem o ponto da diminuição e aqui tem o outro ponto. Então, eu pego esse ponto, venho em cima do ponto da diminuição e o próximo pontinho da alça. Só na alcinha de fora. Três alcinhas, laço esse fio, trago e faço um ponto baixo. Agora, eu vou pro próximo ponto da alça e continuo fazendo até o final. Chegando lá no final, deixo um ponto na alça pra gente diminuir também. Daí, eu volto pra diminuir o outro lado. Cheguei aqui do outro lado, então, eu deixo um ponto na alça, pego o ponto da diminuição e pego mais um ponto baixo. Laço esse fio, trago e faço um ponto baixo. Eu vou continuar fazendo ponto baixo até o final. Quando chegar lá no final, eu vou voltar pra gente finalizar mesmo, tá? A gente arrematar o fio, esconder tudo certinho. Daí, a gente não vai mais fazer carreiras. Aqui, a gente vai fazer carreiras só nessa parte aqui agora. Eu vou fazer. Quando tiver chegando bem aqui, olha, eu volto. Cheguei no final, então, você olha pra esse lado, tem três carreiras e nesse lado tem três carreiras. Então, cheguei aqui no ponto, agora tem esse ponto da diminuição. Então, aí, eu vou cortar o fio. Puxo. Eu venho embaixo desse ponto da diminuição nas duas alcinhas. Laço esse fio, levo pra lá. E volto dentro desse último ponto. Laço esse fio. E puxo. Puxo. Olha. Dessa forma, a gente finalizou. E agora, é só pegar essa pontinha. E vim trazendo por baixo dos pontos. Daí, a gente corta. E vai arrematar, olha. Vai queimar a pontinha e esconder. Então, temos a parte de cima da nossa alça. Duas carreiras, suficiente. Pode fazer mais, seguir a mesma lógica. Mais duas carreiras aqui, tá bem ok. Então, agora, a gente vai fazer a parte de dentro. E a gente já vai arrematar o restante das pontinhas que ficaram. É, na parte de dentro, eu vou trabalhar com a cor azul, essa cor mesmo. Tá? Então, vamos lá. Pra começar a parte de dentro, olha, eu vou fazer a laçada inicial. Venho aqui, nesse primeiro ponto, olha, de corrente, bem dentro. Laço esse fio, trago, e faço um ponto de corrente. Vou pro próximo ponto, e faço um ponto baixo. E assim, eu continuo até chegar lá próximo ao final. Ao início do amarelo, novamente. A gente segue a mesma lógica aqui, do que a gente já tava fazendo. Porque são três pontos, e dentro das correntinhas são dois. Três e dois. Então, quando chegar lá, eu volto pra gente fazer a diminuição. Na parte de dentro, também tem. Cheguei aqui, olha só, gente. Então, a gente tem um ponto alto e um ponto de correntinha aqui. Do espaço. Então, eu pego ponto alto, a alcinha da correntinha que tá aqui mais escondida. E pego um ponto da alça, que é esse cara aqui, ó. Bem grande, tá vendo? Laço e trago por baixo de todos eles. Do altura e faço um ponto baixo. Já fez a minha primeira diminuição. Agora, eu vou pro próximo ponto da alça, que é só uma alcinha. E continuo trabalhando em pontos baixos por todos eles. Um em cada ponto. Quando eu tiver chegando aqui, ó, desse lado, eu volto pra gente fazer a diminuição desse lado também. Olha só, gente. Fiz aqui os pontos baixos, que tá o último ponto da alça. Daí, sabe aquela correntinha lá do início que a gente fez? A gente pega só uma perninha dela. Vem no próximo ponto e pega só uma alcinha de fora. Laça o fio, passa por baixo dessas três alcinhas. Dá um pouquinho de altura e faz ponto baixo. Então, a gente fez aqui. E agora, a gente continua fazendo pontos baixos. Então, aqui a gente fez a primeira diminuição. E tem essas perninhas aqui, olha, que eu vou amarrar uma na outra. Pra poder arrematar. Daí, eu venho, olha, com o isqueiro. E dou a queimadinha lá, pra grudar bem. E agora, a gente continua com pontos baixos, até chegar aqui, ó. Um ponto baixo antes da diminuição. Daí, eu volto pra gente diminuir. Cheguei aqui, tem o pontinho, tem o ponto de diminuição e tem o ponto da alça. Então, eu pego um de cada, uma alcinha daqui, outra e mais uma. Laço esse fio, trago, dou a altura e faço um ponto de diminuição. Ponto baixo. E daí, eu continuo fazendo até lá do outro lado novamente, fazendo pontos baixos. Essa aqui é a última carreira, tá? A gente precisava só de duas. Então, já tem uma duas e desse lado, uma duas também. Então, eu vou fazer essa carreira inteira. Quando eu tiver chegando aqui no finalzinho, eu volto pra gente fazer a diminuição e arrematar. Tô chegando aqui pra fazer a diminuição. Então, eu tenho o ponto da alça, o ponto da diminuição e mais um. Então, eu pego as três alcinhas. Laço o fio, trago, dou um pouquinho de altura, faço ponto baixo. E agora, aqui, eu já vou arrematar. Puxo esse fio. Venho no próximo ponto nas duas alcinhas, passo a agulha, laço o fio. Levo pra lá. E aí, eu venho aqui, olha. Bem no meio desse ponto. Só que eu venho passando embaixo dessa alcinha também. Saí lá no meio. Agora, eu laço esse fio e puxo pra lá. E tá aqui, ó. Finalizado. Agora, só esconder essa pontinha. Vou puxar. E agora, eu vou queimar. Temos aqui a primeira alça. Pronta, finalizada. E agora, você repete o mesmo processo do outro lado da alça. Certo? Então, eu vou fazer isso e já volto pra mostrar como que ficou a minha. Finalizada, então, a bolsa. Olha, as duas alças idênticas. Lembrando que se você quiser fazer a alça de uma cor, só você trocar aqui as cores na hora de fazê-la. Olha só, gente. Fica uma bolsa linda. Espaçosa. Você pode fazer no material que você quiser, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link lá do perfil da Rasteixo, no Instagram. Pra que vocês conheçam um pouco melhor os fios. E também vou deixar o meu link da Shopee, onde eu recomendo alguns vendedores. São vendedores de confiança, tá, gente? De produtos que eu já comprei. Então, vai ficar aqui na descrição. E eu só vou reforçar um pouquinho as regras pra participar do desafio, tá? Então, você pode fazer a bolsa aqui com o fio de sua preferência, tá? Se você fizer o da Rasteixo, com o fio da Rasteixo, pode ser o poliéster 2mm, né? Que foi o que eu fiz. Poliéster 3, 4, náutico, tá? Você pode utilizar também esses fios da Rasteixo. E marca eles também. E é obrigatório se você postar a foto até o dia 15 de agosto, lá no Instagram. E me marcar. E marcar a hashtag desafioe de arte, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita e compartilha essa aula com suas amigas crocheteiras. Chama elas pra participar do desafio com você. Lembrando que eu vou selecionar a ganhadora através da criatividade, da forma que você fez as cores, o acabamento, foto. Pode ser uma foto de você usando, ou uma foto de alguém, de outra pessoa utilizando sua bolsa. Ou também só uma foto da bolsa bem bonita, tá bom? Então, caprichem e eu quero ver o seu trabalho, tá bom? Comenta aqui embaixo se você já fez o seu. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, gente!